Max, vem. O Max entrou dentro da cara, dentro da área. Fora, Max. Max, fora. Max, fora. Max, eu falei pra eu sair, Max. Olha como esse Max é bagunceiro. Quer ver? Né, gatinho? Vem, Max. Vem, Max. Max. Isso, Max. Sai agora, Max. Max, eu falei pra eu sair agora. Max, Max, bagunceiro. Max, volta aqui, Max. Olha esse Max. Vem, Max, pra fora. Vai lá com seus amigos. Max, para aí com isso. Max, para de ser bagunceiro, Max. Olha o gatinho. Vem, Max. Vem. Vem, Max. Quer a bolinha? A bolinha ou o cachorrinho? É. Vamos brincar com a bolinha. Vamos brincar com a bolinha, cachorrinho. Olha esse outro. Olha esse outro. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui, olha. Olha, que bonito. Que bonito. Olha. Que bonito, olha. Olha. Olha a doidura dele. Olha a doidura, gente. Olha que doidura por causa dessa bolinha azul. Olha. Isso. Que lindo, cachorrinho. Que lindo, cachorrinho. Olha. Olha que lindo, cachorrinho. Vai. Olha. Vem, pega. Vem, pega. Vem, pega a bolinha. Olha. É muito grande. É difícil pra pegar. O preto, ele já pegou a habilidade de pegar essas bolinhas. Olha lá. Que bonito. Que bonitinho. Vem. Preto. Olha que bonito. Vem. Olha. 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 Olha lá. Olha na boca do outro. Pega, pega, pega. Pega a bolinha. Pega a bolinha. Isso. Pega, pega. Pega a bolinha. Pega. Pega a bolinha. Isso. Muito bem. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Vem, preto. Vem. Vamos pegar a bolinha. Vem. Toma dele. Toma dele. Toma dele. Isso. Cachorrinho. Isso. Isso. Muito bem, cachorrinho. Toma dele. Isso. Isso. Pega, pega. Olha lá, o Max tá preso lá dentro da área Eu vou tocar ele de lá Olha, pegou Olha, que lindo Que lindo esse cachorrinho Muito bem, muito bem cachorrinho Isso Muito bem, olha, ele já tem habilidade De pegar essa bola Mas o outro ainda não consegue pegar essa bola Ele tá muito bom Essa bolinha Tá legal essa bolinha? Tá legal? Vamos tirar o Max de lá de dentro Max, seu bagunceiro Agora você vai sair daí, tá bom? Ó, parou de tormentar o gatinho Ó, agora fora Max, vem Vou ver, agora acho que ele vai sair Saiu, que lindo Olha lá Agora sim, você saiu Que lindo Tchau, tchau cachorrinho Tchau, tchau, tchau Ó, tchau, tchau Tchau, 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 Max Tchau gatinho Tchau, tchau Tchau pra você E agora Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau gatinho Tchau 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 Assista nosso vídeo Tchau, tchau